Jogue suas tranças, Rapunzel! Vocês adivinharam a história que eu vou contar? Sim! Rapunzel dos Irmãos Grimm! Era uma vez uma mulher grávida que disse ao marido que tinha um desejo de comer beterrabas. Eles moravam numa casinha perto do sítio da bruxa. Para agradar a esposa, o marido passou a colher as beterrabas durante a noite na horta da vizinha. Certa vez ele foi surpreendido. A bruxa apareceu e lançou certa maldição. Não se preocupe, meu senhor. Fique à vontade. Pode pegar o quanto quiser. Mas não esqueça de uma coisa. Quando este bebê nascer, será meu. Meses depois, o homem teve que cumprir a ameaça. Então a bruxa pegou a bebê e a chamou de Rapunzel. Ao completar 12 anos, Rapunzel foi trancada no alto de uma torre, onde não tinha portas, só uma janela pequena. Sempre que a bruxa desejava subir na torre, ela gritava. Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças, Rapunzel! E a bela moça desenrolava seus cabelos, que de tão longos tocavam até o chão. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade de sua voz. Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou. Rapunzel! Jogue suas tranças! Rapunzel desenrolou suas tranças, que caíram aos pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse da torre, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou o cabelo da jovem. Agora eu quero ver! Logo em seguida, levou ela embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se sustentou na janela, a feiticeira disse. Ah, veio encontrar Rapunzel. Eu a levei para muito longe. Vocês nunca mais vão se ver. Nunca mais! Nesse momento, a bruxa derrubou o príncipe, que caiu numa moita de espinhos. A queda foi tão violenta que o deixou cego. Ele levantou com dificuldade, pensando em sua amada. Caminhando pela floresta, escutou uma voz familiar. Era o canto de Rapunzel. Abraçaram-se e as lágrimas da jovem caiu sobre os olhos do príncipe, que devolveu a visão. Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre!